Oi, minhas divas, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Gabriel e sejam bem-vindos ao meu canal! Olá, meus amores! No vídeo de hoje eu já estou com as sobrancelhas prontas. Por quê, galera? E com a mesma blusa também. Por quê? Porque eu gravei agora há pouco um vídeo de sobrancelha maravilhoso. E agora, gente, eu vim trazer uma proposta pra vocês de maquiagem pra usar no dia a dia. É óbvio, assim, eu não uso no dia a dia. Mas, gente, pra quem usa é uma boa opção. É uma make bem natural, não vai sombra. É mais ou menos, gente. Eu vou passar pra vocês agora, né? E é isso, galera. Antes de começar, já deixa aquele like básico aí pra mim, que isso me ajuda bastante na divulgação do meu canal. E também, gente, se inscreva nesse botão vermelho que tá aqui, aqui embaixo, gente. Venha fazer parte dessa família que só tá crescendo. Eu tô muito feliz. E é isso, galera. Compartilhem com os amigos e me sigam nas redes sociais, que eu vou deixar linkado aqui embaixo e no final do vídeo, pra quem quiser me seguir, tá bom, gente? Mas me siga lá, sim, por favor. Ok, galera. Um beijo. E bora acompanhar esse vídeo, que isso tá lindo, maravilhoso. Bom, meninas, vamos lá, então. Eu vou pegar esse Magia de Unicórnio da Colos, vou passar por todo o meu rosto. Já tem vídeo com ele aqui no meu canal, vou deixar aqui no card pra vocês, se vocês quiserem assistir, ok? E eu espalho por todo o meu rosto, passando a mão mesmo, tá bom, galera? Bom, meninas, vamos à base. Eu vou usar essas duas da Ruby Rose. E eu vou usar a L2 e a L4. Por quê, gente? Porque a L2, ela fica muito clara em mim e a L4 fica muito abarela. Então, eu vou misturar as duas nessa plaquinha. Olha, eu, plaquinha. Na plaquinha da Macrylan, que ela é muito boa. Ela é bem prática e dá pra você colocar no dedo, gente. Olha que legal. E eu vou misturar as duas, né? Agora, gente, eu vou fazer a aplicação dela com o pincel, esse pincel da Hello Mini. Ele é próprio pra base mesmo. Eu vou pegar, vou passar por todo o meu rosto e vou descer pro pescoço, gente. Pra não ficar aquela marca, né, maravilhosa, parecendo uma máscara, né, miga? Aquelas falciânicas, a máscara. É, então, gente, vocês pegam e vão espalhando movimentos circulares, tá bom? E vai descendo pro pescoço. Passamos a base, agora a gente vai assentar ela. Eu vou pegar essa esponjinha e vou molhar. Porque, gente, ela deixa o aspecto da pele mais leve, como é uma make pro dia a dia, né, você vai sair na rua de dia com ela, é óbvio. Então, não pode parecer muito que você tá com aquela cara toda rebocada, né? Então, você deixa a esponjinha molhada e vai, ela vai absorvendo o excesso de base que ficou e fica uma camada bem... Agora, gente, vocês vêm com essa palheta da Ruby Rose de pó. Eu vou pegar esse pó um pouquinho mais claro hoje. E vou aplicar com aquele pincelzão que vocês já estão acostumados, né, o de cabo de sereia. E vou aplicar por todo o meu rosto. E no pescoço também, tá, gente? Não esquece. Agora, gente, vamos para o contorno. Eu vou pegar esse pó um pouco mais escuro, vou pegar o pincelzinho de blush e vou, gente, passar, né, esfumando. Eu não vou passar corretivo hoje, tá bom? Porque é uma make bem rápida, então não precisa de muita coisa. É uma make simples. E eu vou passando, fazendo movimentos circulares e esfumando, né, para não ficar muito marcado. E agora, gente, eu vou usar o Curvex, né, vou curvar os meus cílios, porque eu não vou colocar cílios postiço hoje, tá bom, gente? E agora, gente, eu venho com essa máscara da Louis Ancy, Mulheres Incríveis. Essa tem o efeito alongador e eu vou passar ela primeiro no cílio superior e inferior, tá bom, gente? Vou fazer isso nos dois olhos. E depois eu vou vir com outra máscara, tá bom? Agora, gente, eu vou usar essa outra máscara da mesma coleção, só que essa tem o efeito de dar volume e eu vou passar também. Só que eu vou passar só nos cílios de cima, tá bom, gente? No de baixo já tá passado, porque senão vai virar uma meleca, vai ficar meio grosso os pelos e não fica um aspecto muito legal, muito natural, tá bom, gente? Então dá uma olhada no efeito que vai dar, vai ficar muito bonito. Agora, galera, eu vou passar o batom. Esse da Naked 10 é uma réplica, tá bom, gente? Daquela marca famosa. Eu achei, galera, aqui na minha cidade por R$8,00. Ele é muito bonito essa cor e ele tem efeito mate também. E ficou assim, galera, a make. Agora eu venho com o iluminador da Louis Ancy. Essa palheta é incrível. Esse iluminador é chocante, gente. Vocês vão ver. Agora, como dá o efeito mais glow nele, eu vou molhar o pincel, gente, esse pincelzinho de esfumar e vou passar, né, na área que eu tenho que iluminar, no nariz, na bochecha. E é isso, galera. E vai estar pronta a minha make. Quem não gosta de iluminador, não precisa passar, tá bom, gente? Bom, meninas, essa foi a proposta da make de hoje. Uma make bem básica mesmo. Sem muito TTT, né, sem muita coisa. Porque as make pro dia a dia, gente, é aquela make que você faz com pressa quando você tá atrasada pro trabalho ou pra algum compromisso. Enfim, gente, é uma make bem simples. Nem lápis, nem sombra eu usei. Mas ficou bem natural, assim, né, tirando batom. Mas é isso, galera. Dá uma olhada aqui pra vocês verem esse iluminado maravilhoso. Se você não gosta de iluminado, você não precisa usar. Eu, muito que eu gosto. Mas dá uma olhada. Ficou bem natural, gente. E é isso, galera. Essa foi a minha make de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e também de me seguir nas redes sociais. Tá bom, galera? Um beijo. E até mais.